Este Bolsonaro realmente estragou o país, mas o alívio não pode significar perdão aos crimes que o bolsonarismo cometeu e que continua cometendo. Estão ainda aí fazendo arruaça, prometendo golpe, insinuando armadilhas contra a democracia. É o bolsonarismo. Eles não desvestem o neofascismo que, infelizmente, está por trás dessa ideologia que tão mal fez o Brasil. E um dos pontos em que nós mais tivemos prejuízo foi a educação. A educação foi a área mais afetada pelos cortes durante, inclusive, o processo da eleição, que nós chamamos de bolsolão. Muitos desses recursos, inclusive, para abastecer o tal orçamento secreto. Fora os sucessivos escândalos que nós tivemos no Ministério da Educação. Faço um parênteses, presidente, para cobrar agora do Senado a instalação da CPI do MEC, porque o senador Rodrigo Pacheco prometeu que, após as eleições, faria a CPI do MEC, que já foi e já tem assinatura suficiente dentro do Senado. Preciso saber o que ocorreu no MEC, porque ali se esvaziou os cofres públicos e se esvaziou a pasta da educação, lembram? Daqueles falsos pastores ou pastores de Araque que estavam lá distribuindo, inclusive, orçamento em troca de Bíblias e assim por diante. Esta CPI precisa de ser colocada em prática no Senado, já que aqui na Câmara, infelizmente, nós não conseguimos assinatura suficiente. Peço a Vossa Excelência só mais um minuto para dizer que, dentre outros escândalos na área de educação, e o esvaziamento foi maior lá, nós temos que dar conta agora de derrubar o veto em que o presidente Jair Bolsonaro fez para alimentação escolar na merenda escolar. Até hoje, ela é de 0,36 ou 36 centavos por aluno no ensino fundamental. Os alunos voltaram a comer bolacha, suco e menos da metade de um ovo cozido. Este é o resultado de Bolsonaro na educação. Então, bem-vindo, Lula. Vamos agora trazer de volta os cuidados com a educação pública no Brasil. Muito obrigado.